Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre as novidades de novembro. Gente, eu vi o acessório, foi um acidente terrível. Eu desci todas as mensagens de todos os grupos e não vi nada. Aí eu abri o Facebook e eu desci uma postagem e tava lá o acessório de cabelo novo. Aí eu fiquei... E eu também vi algumas coisinhas, assim, um adereço ao outro. Não vi muita coisa, então é tudo verdade as minhas reações aqui. Eu entrei no COVID, fiz desafio sem olhar o adereço, foi, assim, uma coisa bem louca. Uau! Tá, vamos começar pela tabela do Rally, como sempre. Vamos ver a arte dessa tabela sem olhar o acessório. Tô tapando, tá? Tô tapando, tô tapando. Primeiro, que vocês sabem que eu não gosto quando tem fundo branco. Quatro peças aqui dessa tabela que tem um pouquinho de desenho, o resto é fundo branco. Isso já me irrita um pouco, isso já me deixa um pouco, assim, desanimada. Mas vamos lá. Vamos descer tudo sem olhar. Aí a gente começa lá de baixo, vendo direito as coisas, né? Beleza, tudo desceu. Ok. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês que eu não ganhei aquela calça que eu falei no vídeo do Rally do mês passado, de outubro. Eu amei uma calça que tava na bolsa média e eu não ganhei ela, gente. Ela ficou até o final. Ela foi a única coisa que eu não ganhei da tabela do Rally inteiro. Então eu não vou falar que eu gosto de nada aqui, porque senão eu não vou ganhar também. Então vamos lá. Temos um top, dois vestidos, três vestidos péssimos. Tava bem variado até os prêmios aqui. Tem até a calça. Ah, não. A tiara de emoji voltou. Gostei. E a fotinha aqui parece ser um latte. Quem joga cafélandia sabe, né? Que parece um latte esse daqui. Beleza, vamos pra bolsa média. Três casacos logo de cara, assim, da Luiz Spagnoli. Um casaco que parece muito com o que já tem no jogo. Que que é isso? Steve Boy. Ah, por isso que é estranho. Temos coisas estranhas na bolsa média e é um cappuccino com marshmallows. Nada útil essa informação. Agora, na bolsa grande, galera. Antes de olhar, quando postaram o print do que tinha na bolsa grande, eu vi que tava 8 mil e 7 mil, eu acho. Não sei. O valor da bolsa grande. Eu fiquei, assim, revoltadíssima. Eu fiquei, gente, a última bolsa valia 20 mil. Eu ganhei subi de nível super rápido e agora vai valer 8 mil. E eu não vou gastar dinheiro fazendo rali feroz pra ganhar essa mixaria, né? Era essa imagem aí que vocês estão vendo. Foi isso que apareceu pras pessoas no começo. Apareceu pra todo mundo, na verdade. Eu não vi porque, no caso, eu não abri, né? Todo mundo ficou revoltado. Todo mundo começou a xingar na página do COVID. E eles responderam as pessoas, gente. Pela primeira vez na história do COVID. O COVID respondeu os comentários da foto do Facebook. Porque as pessoas estavam realmente, tipo, Nossa, como assim? 8 mil o prêmio da bolsa grande? Sempre é 20 mil? Como é que baixou tudo isso? E eles falaram que erraram tudo ali. Só que, gente, isso foi horrível. Porque todo mundo ficou desanimado logo de cara. Depois eles arrumaram. Mas vamos ver o que eles arrumaram aqui, né? O pacote de 2 mil. E coisas da Laura The Witch sempre são boas. Porque aparecem muito nos flashbacks. Mas, ó. 17 mil e 18 mil os valores. Eu achei baixo, tá, gente? Eu achei bem baixo. Porque era 20 mil da outra. Então eu esperava uma coisa de 20 mil e a outra de 18 mil. E no caso veio de 18 e de 17. Então eles baixaram o preço. Espero que isso não seja comum. Espero que no mês que vem eles não façam isso. Porque é muito chato. Você gasta muito dinheiro no saliste e tudo mais. Pra receber um bagulho ruim. Então, assim. Não tem roupa, né? Um kimono. Um par de brinco. Brinco não. De colar e anel. E aqui é uma bolsa. E agora, gente. A gente vai ver aqui que eu já dei uma vez goiada. Que é o acessório. Que eu tô olhando aqui. O que é isso? É um monte de estrela jogada no cabelo. Não tem começo, não tem fim, não tem meio. O que é isso? Ah, e esse aqui é a fotinho da bolsa grande. Que eu não sei nem que bebida é essa. Vamos ver direito esse acessório aqui. Ah, gente. E os prêmios são inverno em 2019, claro, né? Agora que a gente já chegou em novembro. A estação vai mudar logo, logo. Normalmente ficam duas tabelas do Rally da mesma estação. Nunca mais que isso. Inverno logo, logo vai começar. A gente vai sair desse negócio todo preto de Halloween. Que a galera já tá, né? Saturada. Vamos lá, então. Aqui nós temos... Tá. Vamos olhar os níveis. 8, 17 e 25. Legal. Você pula do 8 pro 25. Não é rápido, mas não é tão difícil quanto chegar no 60. Então, não é tranquilo. Aí, 44 aqui que nós temos. E 64. Péssimo, gente. Horrível. Horrível. Eles fizeram umas estrelinhas e jogaram no cabelo. Não tem corte. Onde que isso é uma headband? Que é uma faixa, no caso. Onde que isso é uma faixa de cabelo? Eu só tô vendo um monte de estrelas jogadas na cara. Como se fosse um... Eu vou representar. Isso aqui é meu paninho de limpar a maquiagem, ó. Você faz assim. Tá exatamente assim, ó. Tá assim. Isso é uma faixa de cabelo agora? Tá assim o acessório. Um monte de estrelas nesse espaço de... Branco aqui. Péssimo, gente. Péssimo. Feio. Simples. Eu não quero ganhar isso. Tá. Vou ganhar. Beleza. Vou usar em todos os desafios, já que não representa porcaria nenhuma. Péssimo, gente. Eu odiei. Sério. Eu achei simples. Feio. Não tem início, não tem fim. É umas estrelas jogadas. O melhorzinho que eu tô olhando aqui é o preto da ponta, que é o side blowout do nível 25. É o melhor. É o que tá mais, assim... Mais colocado certo. O resto tá horrível. Péssimo. Vou até usar isso aqui. De tristeza. Agora vamos ver os adereços novos do mês. Eu vi que tem uma coisa bem legal, assim. Eu vi de relance. Mas vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre esse botão aqui, gente. Eles não precisavam ter feito dois buquês. Eles poderiam ter simplesmente feito um lado e inverter. Porque esse aqui não tem dois buquês, ó. Quando a gente ganhou, eu não fez dois buquês. E agora eles só inverteram, né? Esse aqui tá certo ainda. Agora, isso aqui, gente. Que coisa horrorosa é isso? Virou pra cima o negócio, não? Não vai carregar o negócio assim. Tipo, e é bem na ponta, né? Ai. Vamos começar na mão mesmo. Vamos ver o que tem. Black Friday Shopping. Já é uma dica que vai ter Black Friday dentro do COVID. Senão eles não iam colocar isso. Esse guarda-favó já vimos. Isso aqui parece de ação de graças. Mas é novembro? Novembro que tem ação de graças? É dezembro, não é? Isso aqui já vimos antes também. Agora, esse buquê é diferente. Pra que tanto buquê, minha gente? Ué, a gente não ganha um desse no pacote aqui. Achei ruim. Eu odeio buquê. Pra que tanto buquê? Você sempre vai usar o mesmo que você acha mais bonito. Pro meu mão esquerdo tem alguma coisa diferente? Não, tem nada diferente. Vamos pra frente agora. De novo, esse violão. Awww. Cachorrão, gente. Que fofo. Que roupa feia desse piso. Ok, isso aqui eu achei bem legal. Mas fica cortado ali. Poxa, isso aqui é uma peça tão bonita pra ficar cortada. Não faz sentido. Costas, eu espero uma asa boa. Sério que é só isso? Isso tá zoeira com a minha cara. Veio só um adereço de costas do mês. Foi isso, gente. Essas foram as minhas opiniões sobre as coisas novas do mês de novembro. E comenta aqui embaixo o que você achou. Estamos tendo três vídeos no canal aqui por semana. A gente tem vídeo no domingo, na quarta e na sexta, que é o Consertando Covid. E por favor, gente, se inscreva no meu canal. Me ajuda a chegar a dois mil inscritos nesse mês. Se vocês fizerem isso, eu vou ficar muito feliz. Vocês não estão nem entendendo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Não esquece de comentar, de curtir, de fazer tudo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho